O maior hospital do Alabama suspendeu os tratamentos de fertilização in vitro por receio de poder vir a ser alvo de acusações criminais. Em causa está a decisão do Supremo Tribunal deste Estado norte-americano que define os embriões congelados como crianças por nascer. A decisão poderá ter consequências profundas tanto para as pacientes que procuram cuidados de fertilidade como para os profissionais médicos que os prestam.